É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Oração a São Sebastião Glorioso mártir São Sebastião, Soldado de Cristo e Exemplo de Cristão Hoje, venho pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, para quem destes a sua vida. Vós, que vivestes a fé e perseverastes até o fim, Pedir a Jesus, por mim, por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós, que esperastes com firmeza as palavras de Jesus, Pedir a Ele por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós, que vivestes a caridade para com os irmãos, Pedir a Jesus para que aumente o nosso amor Para com todas as pessoas. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, Protegei-me, protegei-nos contra a peste, Contra a fome e contra a guerra. Defendei as nossas plantações, O nosso rebanho, Que são dons de Deus para o nosso bem E para o bem de todas as pessoas. Ó glorioso São Sebastião, Defendei-nos do pecado, Que é o maior mal, Causador de todos os outros males. São Sebastião, Rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheja de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.